Bom, eu acho que uma coisa que ficou assim, que está sempre na minha lembrança, e eu sempre lembro com muito carinho, foi quando a gente embarcou nesse barco hotel e passamos uma semana pelo Rio Negro conhecendo lugares fantásticos e olhando para um céu que eu nunca vi tanta estrela em toda a minha vida e realmente é um lugar apaixonante. Amém.